E aí galera, hoje eu vim dar um workshop aqui na Aliança Sudoeste, comandada pelo professor Júnior Antunes E ele acabou mostrando uma variação numa posição que eu gosto muito de fazer Ele vai estar compartilhando com a gente hoje aqui do nosso canal e do Instagram Espero que vocês gostem, hein? Então galera, o Mika hoje passou aqui na posição que eu gosto muito de fazer Que é a pegada cruzada aqui, a mão sendo dos dedos, a pegada, aí puxa ele pra baixo Usando o joelho, ele cai aqui pra cima de mim, dá braço Normalmente o que a pessoa faz? É a postura aqui pra não deixar ir pras costas Então ela põe esse braço aqui no chão Na hora que esse braço tá no chão aqui, ó, eu solto essa pegada Abraço ele aqui comigo, trazendo ele aqui pro meu peito Travando o jogo dele aqui Agora meu pé, que tá sem o braço dele aqui, ó Eu piso no quadril dele e vou afundando ele pra baixo Afundei, faça pressão na panturrilha aqui, na costela dele Mas também pra ele não posturar, o Mika tenta posturar Não vai Aí eu vou trazendo o braço pra cá O braço dele em direção ao meu pescoço Abraçando, contornando o braço dele todo Vem com a outra mão agora, em cima do meu cotovelo Passa a pressão no cotovelo dele Pegou É a variação dela também Se o cara conseguir dobrar o braço Começou a escapar o braço Empurra o rosto dele, sai no meu quadril Passa a perna em cima da cabeça dele Aí agora o meu cotovelo dessa longa tá solta Vai pra baixo dando barrigada Peguei Estourei Puxa ele pra baixo Abracei Abracei ele aqui comigo Agora eu vou escalando Coloca minha panturrilha aqui na costela dele pra repressão Meus dois dias ele faz uma aduçãozinha aqui ó Busca o braço dele Abraça o meu cotovelo Passa pressão Se ele conseguir tirar o braço Passa a perna E o braço de baixo Então galera Espero que vocês tenham gostado da posição Se curtiu Compartilha com a galera aí Curte Que ajuda bastante no canal E ó Agradeço professor Obrigado Agradeço pela recepção aqui na academia E é isso Abração pra todo mundo Outra data